Música A praça melhorou, sabe? Ela era muito feia, antigamente suja, agora tá boa. Tem essa máquina de trem aí, ficou linda essa máquina aí. E essas coisas aqui melhorou muito, era diferente, porque era suja. Aqui já foi muitas coisas, teve uma feira uma vez aqui. A igreja melhorou um pouco, porque era suja, limparam, fizeram coisa. Essa estátua de São José ficou muito linda, apesar de eu não ser católico, mas eu achei bonito. Aquele trenzinho que é um chama, né, para os turistas, o metrô, que também eu não conhecia. A estátua de São José, que também tá muito bonita, tá de parabéns da cidade. Música 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 Música